Marcos Rocha e Estevam treinam com um grupo e ficam perto da volta no Palmeiras. O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira e se aproxima das voltas de Marcos Rocha e Estevam. Embora ambos estejam em transição entre a parte física e técnica, trabalharam com o grupo durante toda a atividade. O lateral direito e o meio atacante podem, com isso, reforçar o Verdão no confronto de sábado, às 16h30, contra o Bragantino. O duelo é válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Há dois reforços certos para o jogo. Zé Rafael e Richard Rios estão novamente à disposição após cumprirem suspensão automática contra o Atlético Mineiro. Marcelo Lomba, recuperado de Pulbalgia, já tem trabalhado no campo e pode ser reserva de Everton na próxima rodada. Mike, em transição após lesão na panturrilha, trabalhou à parte. A maior expectativa é pela volta de Estevam. Desfalque há dois jogos com uma lesão na coxa esquerda. Ele foi a campo na terça, quarta e quinta. Mas mesmo que tenha condições de ser relacionado, a tendência é que o camisa 41 fique no banco de reservas. Abel ainda terá mais um treino antes de finalizar os preparativos para o jogo contra o Bragantino no estádio Nabi Abishedit. A aprovável escalação tem Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Em busca do tricampeonato consecutivo, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 56 pontos, a um do líder Botafogo.